Música Estamos de volta com o programa da Comunidade Você sabe que hoje é sexta-feira e ainda tem muita coisa pra acontecer ainda aqui no programa, né? Porque a gente sempre prepara uma sexta-feira cheia de surpresas pra você que tá aí do outro lado E principalmente com muita música Mas enquanto isso aí vai acontecendo aos pouquinhos, eu vou te dar uma dica Pessoal, vocês conhecem o programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa já realizou o sonho da casa própria de mais de 2 milhões e meio de famílias E esse é o maior programa habitacional da história do Brasil Só pra vocês terem uma noção, aqui no Amazonas já foram entregues quase 21 mil moradias E mais de 25 mil serão entregues, totalizando 46 mil unidades no estado E agora vem uma ótima novidade O Minha Casa Minha Vida está entrando em sua terceira etapa E mais de 2 milhões de novas moradias serão contratadas até 2018 Significa que mais famílias realizarão o sonho da casa própria E a construção dessas casas vai gerar mais empregos em todo o Brasil O país não pode parar O Brasil não vai parar E tem mais novidade O programa foi aprimorado pra facilitar a conquista da casa própria Pelas famílias com renda de até 2.350 reais Pra ter mais informações do programa E verificar as condições de financiamento pra você Acesse brasil.gov.br Barra Brasil de Resultados Walter, é contigo Ok, Márcia Lasmal, é o seguinte Ricardinho, solta a sirene rapidinho aí pra gente Solta a sirene, sabe por quê? Agora são 12h11 Porque o assistente administrativo da CEINFRA O Robert José de Souza Campos 36 anos Ele foi vítima de latrocínio no início da noite de ontem Isso aconteceu lá no Ouro Verde, Zona Leste de Manaus Vamos aqui pros detalhes com o Juscelio Paiva É isso mesmo, mais um latrocínio ocorrido aqui na capital De acordo com informações da Polícia Civil O assistente administrativo da Secretaria de Estado de Infraestrutura Robert José Campos Estava neste bar aqui no Ouro Verde Na Zona Leste de Manaus Bebendo com amigos De acordo com informações da Polícia Militar Ele estava comemorando o aniversário da filha dele De apenas 10 dias de nascido Com um grupo de amigos E ele teria iniciado aqui as comemorações no início da tarde Começou a beber, pagar cerveja E também uma rodada, caldeirada, né? De peixes aqui para os amigos Segundo informações da Polícia Ele estava com uma grande quantidade de dinheiro Cerca aí de 3 mil reais E durante as comemorações Ele teria saído aqui do bar E vindo aqui por este beco Aqui no bairro Ouro Verde A informação, ninguém sabe se ele foi perseguido Ou se foi atraído pelos criminosos Mas o que se sabe é que Na outra parte ali do beco Ele foi abordado e morto A tiros e também a facadas Segundo informações Ele levou dois tiros E quatro facadas De dois criminosos que fugiram E até o momento não foram identificados pela polícia Segundo informações que constam Na delegacia especializada Em homicídios e sequestros O Robert José Morava no bairro Nova Cidade Na Zona Norte Mas frequentava aqui o local da área Do Ouro Verde E era querido por todos os amigos Conforme relatou Esta testemunha Que pediu, né? Para não ser identificada Por temer represálias Só vinha curtir a cerveja dele aqui Aí depois a gente sabe que ele entrou Aí pensava nesse buraco aí Para fumar o pozinho dele Que ele Parece que ele era meio chegado Mas E ontem, como que ele estava? Ontem ele estava de boa Ele estava comemorando o aniversário do filho dele Dez dias de nascido Parece Mas assim como pensou Ele sempre frequentava aqui Era amigo de todo mundo? Era amigo de todo mundo Jamais ele procurou confusão com ninguém Não tinha atrito com ninguém, não Este é o Beco, o Irapuru Onde o assistente administrativo Foi baleado e esfaqueado De acordo com informações da polícia militar O crime foi ainda no fim da tarde de ontem Agora repito a informação que se tem É que não se sabe até o momento Se ele veio sozinho em direção ao Beco Ou se foi atraído pelos criminosos O que se sabe é que quando chegou neste ponto Ele foi esfaqueado e também baleado A polícia não soube informar aí Se chegaram a levar o dinheiro Que estava em posse da vítima A delegacia de homicídios e sequestros É a puro caso Mas as investigações também devem ser repassadas Para a delegacia especializada Em roubos, furtos e defraudações Por se tratar de um latrocínio Um roubo seguido de morte Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Juscelio Paiva Juscelio... Exatamente isso meu Eu errei Sobrenome Juscelio Paiva Fiquei em dúvida aqui De um outro repórter também 12 e 15 Só para relembrar alguns pontos Desse crime de ontem Que ele estava comemorando aí O aniversário do nascimento do filho E as testemunhas Dizem, contam Que viram quando um homem Se aproximou dele no bar Conversou alguma coisa E o levou até esse local Onde ele foi assassinado Então assim Ele já conhecia muito bem ali a área Provavelmente conhecia o rapaz Que o chamou para sair do bar Eu estava conversando agora cedo Sobre pessoas que às vezes Falam demais, né? Essa semana como foi pagamento do Estado E estava conversando até com a Marcia sobre isso E as pessoas às vezes Não prestam atenção Em pessoas que estão ao lado E qual é a intenção dela Quando você fala Olha, eu tenho um dinheiro que eu emprestei Para comprar tal coisa Ah, eu recebi hoje o valor disso Então assim Tem que ficar O alerta tem que ficar Muito atento com relação a isso Para quem você dá uma informação Principalmente De uma importância grande De um valor que você tenha recebido Ou que você tenha em posse Muita atenção nisso Não é descartado a possibilidade De latrocínio Que é o roubo seguido de morte Como a polícia informou Para o Juscelio E também através dos moradores Que presenciaram Que estão aí com medo De ser Da represália Possivelmente Essa pessoa que levou ele ali O bando Ou o bando Que tenha cometido esse assassinato Seja ali de perto Enfim O que aconteceu Foi que Um pai Uma criança Como ele tem poucos dias Um recém-nascido Agora ficou Órfão de pai E por causa desse crime E possivelmente Também Ele tenha Ele conhecia Essas pessoas Que o fizeram emboscada Triste Lamentável A gente saber dessa história E ver Como é que Como é que O vício Ele morava Na zona leste E foi para Aliás Morava na zona norte E foi para a zona leste Como ele conhecia Todo mundo ali Triste essa história Viu Márcia Lasmar Muito triste Valda A gente espera agora Uma resposta Das investigações Para que a gente consiga O mais rápido possível Pegar essas pessoas Porque ele não vai A gente não tem como Reparar a morte de ninguém Infelizmente É se conformar Mas a família Se consola E se conforta Com a prisão Dos responsáveis Por exemplo Tem muita situação De prisão Em que o cabra Não está respondendo Para a sociedade O que deve Portanto se manter preso E acaba fugindo Como é o caso A gente vai trazer agora O delegado Da delegacia especializada Em capturas E da polícia internacional Divulgou a foto Do ex-soldado Da polícia militar Antônio Augusto Da Silva Serrão Júnior Esse aí Acusado pelo homicídio Do universitário Fábio de Souza Ferreira Morto em agosto De 2013 O policial militar Ainda chegou a cumprir Pena pelo crime Mas foi concedido Uma liberdade provisória E ele saiu E nunca mais apareceu Não voltou para a justiça Para responder Para responder pelo processo Não se apresentou No poder judiciário Ele é considerado Foragido Quem souber informações Do Antônio Augusto Entre em contato Pelo telefone 36825273 Ou 36393841 36825273 36393841 O Antônio Augusto É policial militar E acha que ele Não tem que pagar O que deve para a justiça Tem Tem que pagar Ele cometeu um homicídio Está respondendo Pelo processo de homicídio Estava preso Foi concedido A liberdade provisória Devia ser réu primário Não devia ter Nenhum precedente criminal Mas ele se aproveitou Do benefício Da justiça E fugiu Quem denunciar O paradeiro Do Antônio Augusto Vai ter a identidade Preservada Não se preocupe Você não será identificado O que importa É que esse homem Volte As mãos Do poder judiciário Para que ele cumpra a pena O telefone Está aqui no seu televisor Você que está acompanhando Entre em contato E denuncie o paradeiro Do Antônio Augusto Porque ele é foragido Da justiça 12 horas e 19 minutos Walter Olha só Joga para mim Walter Desculpa Desculpa Walter Olha só Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Pode participar também Pelo 991537959 A gente vai falar agora Sobre a instalação Do comitê integrado De segurança Para os Jogos Olímpicos A gente muda um pouco De assunto E fala sobre todo Esse preparativo Dos Jogos Olímpicos Tanto em todas As esferas aqui Da nossa federação Municipal e estadual E principalmente Da participação Do plano de segurança Durante os eventos Que serão realizados Aqui em Manaus Já a partir De 19 de junho Quando a tocha olímpica Vai passar pela cidade Visitar inclusive Municípios da região metropolitana O Danilo Alves Vai trazer informações Para a gente Na tela do agora Pois é A reunião começou Por volta das nove e meia Da manhã O que acontece É o seguinte Hoje foi assinado O comitê executivo De segurança Para os Jogos Olímpicos Que vai acontecer Em agosto Hoje foi assinado O termo Uma reunião Foi realizada Junto com os órgãos Federais Estaduais E municipais E conforme Anunciado pelo Comitê organizador Olímpico local Manaus terá Cinco eventos Nos dias 9, 19 e 20 de junho Que é a passagem da tocha E a partir daí O sistema de segurança Começará a valer Para todas as esferas Existirem aí Alguns pontos específicos Com planos estratégicos Específicos De segurança Mas não são só Esses planos Que vão ajudar Também o trabalho De inteligência Da polícia Tanto federal Quanto do estado Do Amazonas Esse comitê Ele é um comitê De avaliação Para saber se nós Estamos efetivamente Preparados O que falta O que tem Em duplicidade Se existe Alguma lacuna A ser preenchida Enfim Que a gente Possa nos avaliar Para saber se está Faltando alguma coisa Esse plano de segurança Vai começar a agir A partir do dia 19 de junho Além disso Também haverá Workshops Para ajudar os servidores Estaduais Em relação A capacitação Para realizar esse tipo De ação Nos Jogos Olímpicos Outra questão Também É as fronteiras Que devem ser reforçadas Porque alguns jogos Vão ter países De locais Que são próximos Aqui do estado E por isso Essa segurança Nas fronteiras Principalmente Para o tráfico De drogas Serão reforçadas Uma preocupação De fronteira É uma preocupação Eterna Não vai terminar Agora com os Jogos Olímpicos E vai continuar É permanente Isso em todo o Brasil Não é só aqui na Amazônia Não Realmente reconhecemos Que a Amazônia Existe uma fronteira Muito sensível Com os países Muito sensíveis também E que nós Estamos atentos A inteligência Está atenta Naquela região Assim como As suas amadas E a segurança pública Também O secretário de segurança Também comentou Sobre a questão Do plano De redução De carga horária Do estado Alguns órgãos Devem aí Terminar O seu expediente Por volta das duas horas da tarde Mas o secretário da SSP Confirmou Que os servidores Pelo menos Da secretaria de segurança Continuarão com o horário normal Nós estamos trabalhando Até as 17 horas Até que a portaria do governador Determine a diminuição A diminuição seria Pelo que eu soube De oito Às duas horas da tarde Mas Volto a dizer O efetivo policial Não tem horário Danilo Alves Para o programa agora Obrigada Danilo Eu não tenho dúvida De que essa ação Vai ser mais uma vez Uma ação Muito bem sucedida É exemplo da Copa do Mundo Onde todo mundo Foi assistir os jogos Participou ativamente Dos eventos Da Copa do Mundo Todo mundo tranquilo Era criança Idoso Toda a família Indo ao estádio E aí Conseguiu aí Acompanhar tudo isso Com muita responsabilidade E com a garantia De que estavam Em segurança E isso é extremamente Importante Para você que está aí Do outro lado Saber que os jogos Aqui no Amazonas São jogos seguros E o combate A criminalidade É intenso E não vai ser esquecido Na época dos jogos Das Olimpíadas Doze horas e vinte e três minutos Valter Pois é Agora vamos mudar de assunto Para a gente falar de coisa boa Sabe por quê? Porque o Agora Premiado de hoje Oferece aqui A Les Amigos Urmê Para você que está acompanhando Aqui o programa da comunidade Basta você ligar Para o telefone Está até o número aí Na tela 3307-3951 Ou 3307-3952 Para você participar Do nosso Agora Premiado Les Amigos Urmê Na hora que você Ligar Você não vai dizer Alô não Vai falar Les Amigos Urmê É a Dona Cris Não é Marcia? A Dona Cris Que comanda A Les Amigos Urmê Alô Dona Cris A sua equipe Nosso muito obrigado Para a senhora Nessa sexta-feira O nosso boa tarde São 12h24 Você que acompanha Aqui o programa Da comunidade Nessa sexta Cheio de informações Aqui no programa É Muita coisa legal Acontecendo E aqui o nosso Les Amigos Urmê Para você Fechar essa sexta-feira Com esse doce Esse é um bolo De chocolate belga Ivan Ai que delícia Bolo de chocolate belga Para você Daí de casa Nossa agora Premiado Agora pessoal A Marcia Tem uma dica Para você Acompanhe Esse recado É para você Ingrid Para você Que está querendo Dar adeus Aquela barriguinha Aquele quadril Que está mais larguinho Eu sei que você Está fazendo dieta E está Fazendo exercício Mas mesmo assim Aquele buchinho Insiste aí Na sua barriguinha Formosão Calma Que eu tenho a solução Para os seus problemas Diga adeus Para a gordura Localizada Com o Imecap Redutor de medidas Dá uma olhada aí Nesse depoimento Gente Eu estava super insatisfeita Com os pneuzinhos Que apareceram Barriguinha saliente Até meu namorado Já tinha me dado um toque Aí eu vi na televisão Sobre o Imecap Redutor Resolvi experimentar Tomei as cápsulas Passei o creme E depois de algumas semanas Comecei realmente A perceber o resultado Agora eu estou super satisfeita Com o meu corpo E meu namorado também Viu só Imecap Redutor É um tratamento completo Para a redução Da gordura abdominal E dos quadris Imecap Redutor de medidas É indicado para homens E mulheres E combina creme E cápsulas O creme elimina A gordura localizada Já as cápsulas Agem de dentro Para fora Destruindo as gorduras Mais profundas Gordura localizada Tem solução Com o Imecap Redutor de medidas Imecap Redutor Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Imecap Redutor de medidas Tem a garantia De qualidade De Vicon Pharma Walter É contigo Ó o seguinte A dica da massa Viu para Ingrid Ingrid não Desculpa Ingrid Você não precisa disso né Ou precisa massa Eu acho que precisa Só um pouquinho pelo menos Só hoje Ó 12h26 A gente vai para o intervalo Mas antes Você que está em casa Acompanhando aqui O programa da comunidade Vamos forrosear Vamos soltar Soltar aí A energia A franga Eu ia falar franga Vamos soltar a franga Mas não saia do armário Vamos lá Vamos para o intervalo Com a Lucélia E o Rodrigo Rodrigo né Vamos lá Rodrigo Vamos forrosear aí Daqui a pouco Volta Vem com o meu forro do mestre Eu quero sentir Passa de mim Passa de mim o que você quiser Me ame Me ame Me ame Me ame Quero ser tua mulher Me aperte em seus braços E me mexe com emoção Bem eu quero sentir Com você aquela sensação Do teu corpo caliente Eu quero sentir o calor E pro nosso prazer É muito bom Uma noite de amor Ai, me arrem Me arrem Passa de mim o que você quiser Me ame Me ame Me ame Me ame Quero ser tua mulher Me arrem Capricha, meu cabelo Casas, gochão, material de construção Bora, gochão Vale do vaqueiro Do nordeste do Baião Vale do forró Da vaquejada E do sertão Vale do vaqueiro Do nordeste do Baião Vale do forró Da vaquejada E do sertão De manhã cedo Vou pegar minha boiada Meu destino é vaquejada E meu orgulho É meu sertão Fim de semana Vou rever a minha amada Que está apaixonada Dona do meu coração É do vaqueiro Do nordeste do Baião Vale do forró Da vaquejada E do sertão Vale do vaqueiro Do nordeste do Baião Vale do forró Da vaquejada E do sertão Vem violneiro Sopradeiro Sopradeiro Muita gente Nesse toque Aqui no meio do salão Vou me rosando Me estregando A noite inteira No fundado No fundo